Tá tudo pronto. Apita o árbitro. A bola está rolando aqui no ginásio. Noemi Assunção, vamos nessa. Para os primeiros 20 minutos de futsal. Aqui na tela da LNF. Em conjunto com a página do Santo André Futebol Clube. Cabo Taubaté intercepta o time do Tubarão. Michel Rabiscou. Toque por elevação. Taubaté fez o corte. E Taubaté bateu. Gol! Do Santo André em dele. 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 Dele Taubaté. Camisa 17. Para abrir o marcador. Aqui no ginásio Noemi Assunção. Os dois times aí com cores. Iguais. Iguais. Azul e branco. As cores predominantes. Michel passou de um, passou de dois. Taubaté. Que golaço! Nossa Senhora! Doooool! Do Santo André em dele! 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 Magrelo! Camisa 55. Um golaço no toque de bola. E o Magrelo mandou para... Vem aqui pelo lado esquerdo. Michel contra o Rota. Balança. Meteu o rolinho. Caiu o árbitro. Não deu falta. A bola fica no Magrelo! Goool! Do Santo André em dele! 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 Dele Magrelo! Camisa 55. É mais um dele no jogo. Mais um do Santo André. Que vai... De uma forma sensacional para cima do Tubarão. 3x0. Em menos de 3 minutos. Joãozinho também. Cara nova no Santo André. João Negão. Santo André com vários jogadores diferentes. Rota! Rua saiu. Sobra para ele! Gol do Tubarão! Dele! Dele! Dele Rota! Camisa de número 10. Faz o primeiro do Tubarão que diminui o marcador. 3x1. Gol do Rota. Falávamos dele. João Negão na resposta. Pega, Felipe! Vai aí, Marcelo. Ali no Lessandro. Lessandro gira. Ajeita. Alemão para o Lessandro. Pegou o goleiro. Sobra! Por ele! Gol do Tubarão! Dele! Dele! Dele Borelli! Camisa número 6. Marcos segundo da equipe catarinense que está de volta ao jogo 3x2, Marcelo Mendes. Olha, eu fico encantado quando eu vejo o trabalho de um técnico. Dudu não bate! A chance do contra-golpe! Guia Henriquez tocou! Talbaté! Talbaté por cima! Gol! Do Santo André em Teli! Dele! Dele! Dele talbaté! Camisa 17. Deu um toquinho de cobertura cavada. Ela toca no Dudu por último e entra! É o quarto! Luizinho deixando o Felipe. Chama o Luizinho. Toque errado do Luizinho. Guia Henriquez, Guia Henriquez tocou. João Negão! Gol! Do Santo André em Teli! Dele! 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 Lá vem o Negão. Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. João Negão! Camisa 3. É o quinto! 5x2. Santo André, Marcelo Mendes. É, ele recebeu ali, Bianchi. No passe. Passe para Nuguinho Henriquez. João Negão também errou. Rota. Chute do Alemão. Gol! Do Tubarão! Dele! 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 Alemão! Camisa número 8. Diminui. Marco 3. 5x3 com 1 minuto e 4. Marcelo Mendes. Erros com o bom time do Tubarão, que por sua vez não conseguiu mais. E soltou o goleiro! Gol! Gol do Tubarão! Gol do Tubarão! Dele! 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 Dele Berlete! Camisa de número 7. Berlete! Restando 2 segundinhos. O Berlete diminui. 5x4. Não vai dar mais tempo, porque essa bola vai para o gol.